Vinte semanas, tem mais amiga, lança rosa e muita balinha Ela tá pro crime, ela tá pro crime, ela tá pro crime Joga a buceta na porta da Glock Fode com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que é menor do corre Que o abdravi que tá causando em boca É muita disposição, nós bota elas pra sentar É muita disposição, nós bota elas pra quicar Então joga, então joga, então joga na ponta da Glock E agora, então joga, então joga, então joga na ponta da Glock E agora, vai Joga a buceta na ponta da Glock Fode com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que é menor do corre Que o abdravi que tá causando em boca Então joga a buceta na ponta da Glock Fode com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que é menor do corre Que o abdravi que tá causando em boca Quero nem saber Em me cigarro Pai de Calvin Cris Recife, Rio de Janeiro Brasil Vinte e vinte semanas, chama essa amiga Lança rosa e muita balinha Ela tá pro crime Ela tá pro crime Ela tá pro crime Joga a buceta na ponta da Glock Fode com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que é menor do corre Que o abdravi que tá causando em boca É muita disposição, nós bota elas pra sentar É muita disposição, nós bota elas pra quicar Então joga, então joga, então joga na ponta da Glock E agora, então joga, então joga, então joga na ponta da Glock Joga a buceta na ponta da Glock Fode com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que é menor do corre Que o abdravi que tá causando em boca Joga a buceta na ponta da Glock Fode com os cria que te deixa forte Fala pras amigas que é menor do corre Que o abdravi que tá causando em boca Quero nem saber E na pancada Tiago Digital Tchau 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 O que é isso?